Isolamento acústico das portas do carro. Hoje aqui no canal Up Motors, eu, Fábio Fiorese, vou seguir com mais um vídeo aí da nossa série Projetos para Som Interno de Carro. Essa sequência de vídeos aí, já teve quatro vídeos, onde eu fiz um vídeo falando sobre o projeto completo de quatro falantes de porta, mais um subwoofer, outro vídeo onde eu falei sobre um kit e duas vias, mais um par de 69, mais um subwoofer, qual amplificador, qual fiação, qual regulagem, tudo eu falei, né? Mais um vídeo falando sobre a utilização do processador no som interno e outro vídeo falando sobre da utilização da multimídia original ou rádio original e rádio universal ou multimídia universal. Quais as diferenças, como lidar com um com o outro, como cada um atua com os amplificadores e com os falantes originais de porta e também com o subwoofer, né? Beleza, mas hoje o nosso assunto aqui é o isolamento acústico nas portas, tá? Por que que isso é tão importante? E por que que ele dá uma diferença tremenda, assim, no som do carro, tá? Bem, eu vou conversando contigo sobre os benefícios de ter esse isolamento acústico na porta e eu vou te mostrando também dois vídeos que eu gravei, um instalando o isolamento e o outro testando o isolamento, tá? Então eu vou conversando contigo e vou te mostrando. Deixa eu já colocar a tela do meu computador. Bruno, bota a tela do meu computador aí para os guris acompanhar junto comigo. Conforme eu vou falando, eu vou colocando a imagem aqui para eles. Bota aí para eles acompanhar. O isolamento acústico, ele serve para tornar a porta do carro uma caixa de som, tá? Porque quando o falante toca, ele gera uma pressão sonora e se ele não tem um enclausuramento ali, se a porta do carro não está fechada como uma caixa de som, ele vai dissipar todo o grave e o grave não vai se reproduzir ali dentro do carro, né? A porta do carro é feita de duas latarias, uma por fora e uma por dentro. Só que essa por dentro, ela é toda furada, né? Tem furos ali, deixa eu te mostrar na imagem aí, ó. Ó, a porta ela é toda furada. Então, se ela é toda furada, ela precisa, né, desses furos para poder tirar a máquina de vidro, a fechadura, colocar os parafusos, passar fiação. Tudo isso, esses furos aqui servem para isso. Só que eles atrapalham na hora do som, né? O falante vai preso aqui embaixo, na porta. Todos esses furos fazem com que o som não fique ali dentro. Por isso, a gente vai colocar a manta asfáltica, né? Que é um produto aí feito para isolamento, né? Isolamento térmico, isolamento acústico, isolamento de água também. Então, aqui eu vou utilizar a manta asfáltica que se utiliza normal, residencial, né? Que se compra na ferragem aí, qualquer ferragem que encontra manta asfáltica. Mas existe manta asfáltica também específica para o sistema automotivo, né? Eu nunca utilizei essa manta 100% automotiva. Imagino que seja um pouco melhor do que essa que eu usei, né? Porque é feita para isso. Mas essa que eu usei funcionou muito bem, obrigado, tá? Bom, tá aí a porta, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer uma limpeza na porta. A limpeza, ela vai ser feita com álcool. Depois eu passo um paninho, que é para tirar a poeira toda principal ali, né? E depois eu volto com o álcool de novo com um papel. Eu passei bastante álcool e agora com um pano, tá? Deixa eu passar para frente aqui, para o ponto em que eu vou usar um papel. Aí, ó, papel toalha. Passei álcool de novo e aí eu vou passar o papel toalha. Assim eu tiro toda a poeira, gordura que tenha na porta, para a manta poder colar realmente, né? Porque a manta, ela tem, de um lado dela, é a parte isolante, né? Que ela é brilhosa e do outro lado ela tem a cola, que é como se fosse um pinche, uma coisa grossa, assim. Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou aquecer a porta, mas deixa eu te mostrar como é que é a questão da manta aí, ó. Ah, é para trás. Deixa eu voltar um pouco o vídeo aqui, ó, para eu te mostrar. Aqui, ó. Ó, a manta, ela tem esse line que protege a parte que gruda ali, ó. Tá? E sempre que a gente aquece aquilo ali, ele gruda mais ainda. E do outro lado, ó, tem a parte cromada ali, né? Tá, vou parar o vídeo e vou passar para frente na parte que eu estou aquecendo, né? Eu tenho que aquecer ou a manta ou o lugar que eu vou colar. Então, como eu vou colar na porta, ó, eu aqueço ali com o soprador. Ó, ele está acelerado a imagem, ó. Com o soprador, eu estou esquentando a porta para que a lataria fique quente. E aí vai grudar a manta e vai ficar muito mais firme, né? Deixa eu passar para frente agora no ponto em que a manta está colada ali, ó. Antes eu vou colar lá na folha de fora, ó. Olha o capricho, cara. Esse não é like isso aqui. Esse capricho aqui tem que dar like para o vídeo, né? Olha só. Tudo, eu empurrei todos os cantinhos com a mão no meio, tudo. Então, isso aqui com certeza merece um like, né? Pode dar um like aí no vídeo, só por esse capricho aí. Agora eu vou começar a botar a manta na parte de fora, tá? Ó, ali fora eu corto um pedaço que seja mais ou menos o tamanho daquele buracão ali, tirar o line e vou colar, né? E nota também que não tem problema eu emendar a manta, tá? Se tem algum ponto em que não deu o tamanho inteiro dela, eu posso emendar. Olha aqui, ó. Não tem problema, ela cola por cima dela mesmo 100%, né? Ó, vou colocar aquele pedação grandão lá agora, ó. Deixa eu mostrar ele pronto depois. Aí, ó. Tá pronto. Pedação grandão lá, aqui também. Vou fechar todos os furinhos, né? Ó o capricho. Ó o capricho que merece like aí, ó. Tá? Beleza. Agora eu vou mostrar a colocação do alto-falante, que eu precisei fazer uma arandela de MDF, ó. Pro falante ficar 2,5 cm mais pra fora. Aí eu prendi ela lá, bem no capricho, né? Deixa eu te mostrar aqui. Ó, furei ela. Depois eu vou prender ela. Deixa eu passar um pouquinho mais pra frente aqui. Aí, ó. Coloquei o falante, deu bem certinho. Tá? Agora, pode ver que ela tá... Eu vou colocar todos os parafusos pra prender ela. Depois eu vou prender o falante, tá? Agora, eu quero que tu mostre esse vídeo aqui pro teu cliente que não acredita que precisa ser colocado com perfeição um falante na porta. Que tem que ter isolamento na porta. Ou pra aquele cliente que diz assim... Ah, prende o falante de qualquer jeito. Não é, cara. Tem que colocar direitinho o negócio. Ali, ó. Pintei a arandela pra ela ficar bonitinha e pra ela não ficar mofada, pra não estragar o MDF, né? Ó. Tudo certo. Vou prender ela ali e depois vou colocar o alto-falante, né? Vou ligar o fio e vou colocar o alto-falante ali. Ó, vou passar um pouquinho pra frente aí, ó. Agora eu vou parafusar o alto-falante. Tá? Então, compartilha esse vídeo aqui com quem tu acha que precisa ver que o serviço de qualidade é Outros 500, né? Tá, beleza. Agora, eu vou sair desse vídeo aqui, tá? E vou te mostrar o outro vídeo aonde eu vou fazer um teste, na prática mesmo, do funcionamento desse... Da diferença do funcionamento entre a porta com o isolamento e a porta sem o isolamento. Tá? Tá? Bom, eu vou largar o vídeo aqui e esse aqui eu vou colocar o áudio, tá? Então, eu vou deixar tu ficar escutando o áudio aí da gravação. Zero aqui e vou dar play aqui. Aqui os fones vão fazer toda a diferença, tá? Agora eu vou largar o som de novo e vou colocar todo ele pra frente. Vou procurar uma parte da música que tenha uma batida um pouco mais definida. Ele até treme um pouco os plásticos dentro da porta daquele lado porque não tem o isolamento, né? O isolamento tá nessa porta aqui. Então, eu vou largar o som de novo e vou trocar agora da direita pra esquerda, tá? Vou colocar o som todo na porta com o isolamento, depois no meio e depois todo na porta sem o isolamento. Vamos ver. O som tá todo na porta sem o isolamento. Eu vou voltar a música pra ficar exatamente no mesmo ponto, pra não ficar injusto, né? Aqui. Porta com isolamento. Agora a porta sem isolamento. A diferença é muito grande. Espero que você tenha conseguido perceber a diferença aí também. Se não conseguiu ouvir direito, coloca um fone, tá? Um fone de ouvido pra assistir o vídeo, que daí vai ficar mais fácil de perceber a diferença do som entre um e outro, tá? Mas aqui dentro do carro a diferença é muito grande. Tudo pra lá, o som fica chiado, treme algumas coisas dentro da porta. E tudo pro lado de cá o som fica mais limpo, o grave fica mais forte e não treme nada dentro da porta. É incrível. Bom, então, a diferença é muito grande, né, cara? Aí tu pode ver que não necessariamente só o subwoofer vai fazer o grave do teu som. Se tu tiver os quatro falantes de porta auxiliando no grave, tu vai ter muito mais distribuído o som com grave e o som com qualidade dentro do carro. Inclusive, se tu não quer ou não quer gastar pra colocar uma caixa de som pra subwoofer, fazendo o isolamento acústico nas portas, já não vai ocupar nada de espaço em outros lugares e vai aumentar muito mais o som grave dentro do carro, porque cada porta vai dar um pouquinho mais de grave, né? Então, aí tá a diferença de como o isolamento acústico melhora muito o som do carro e também vai melhorar o ruído interno, que não vai mais entrar tanto no carro. E também vai ajudar na temperatura, tá? A temperatura que tá na porta do lado de fora não vai passar pra porta pro lado de dentro. Tanto que o pessoal usa esse isolamento acústico aí lá no teto do carro também, tá? Então, pode usar que é uma coisa que vale muito a pena. Tá, e agora quanto cobrar pra fazer isso aí, né? Bom, pra fazer um isolamento acústico desses, tu pode cobrar 200 reais cada porta, mais o valor da manta asfáltica que tu comprar. Se o cliente trouxer a manta, beleza, aí tu não vai cobrar nada, só vai cobrar os 200 reais pra fazer o isolamento em cada porta, tá? Porque demora, precisa recortar, precisa fazer tudo direitinho, depois pra fechar o forro tem que empurrar ele com um pouco mais de força, de cuidado ali, pra entrar os grampos nos furinhos da manta ali. Então, 200 reais é um valor bem cobrado, tá? E o carro vai ficar muito melhor, tá? Tu pode até mostrar esse vídeo pro teu cliente, que ele vai ver a diferença do som, vai ficar com vontade de fazer esse serviço no carro, tá? Beleza, então eu fico por aqui e te aguardo com o nosso próximo vídeo, quarta-feira agora. Até já, tchau!